...imagens de arquivo, computação e reconstituições para ilustrar uma teoria controversa de fatos históricos. Objetos voadores com performances incríveis registrados por testemunhas confiáveis. Serão veículos alienígenas ou ilusões de óptica? Ou será que existe alguma explicação mais sinistra? Existem novos indícios que apontam para uma tecnologia nazista secreta e há uma conspiração pós-guerra para manter os OVNIs como mistérios até hoje. OVNI NAZISTA O Centro Nacional de Registro de OVNIs recebe todos os meses 400 notificações de avistagens. Objetos em forma de disco, naves triangulares e luzes voadoras são as descrições mais comuns. Muitos acreditam que os OVNIs vêm do espaço sideral. Mas existe outra teoria de que o que chamamos de OVNI foi criado na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha de Hitler. Novas pesquisas revelam que os engenheiros nazistas trabalharam em naves em forma de disco, decolagem vertical e sistemas avançados de propulsão. Depois da guerra, os militares norte-americanos levaram esses projetos aos Estados Unidos, junto com centenas de cientistas e engenheiros alemães. Dois anos mais tarde, em 1947, os Estados Unidos tiveram sua primeira onda de avistagens de OVNIs, assim como o resto do mundo. Seriam os OVNIs aeronaves secretas norte-americanas desenvolvidas a partir dos projetos confiscados dos alemães? Para descobrir isso, temos de estudar as mais intrigantes avistagens de OVNIs, as testemunhadas por pilotos profissionais treinados em observação aérea. O primeiro desses relatos data dos meses finais da Segunda Guerra. Documentos confidenciais britânicos e norte-americanos revelam que os pilotos aliados viram objetos voadores estranhos nos céus da Alemanha. As tripulações viram objetos estranhos que não conseguiam identificar. E quando os contataram ou tentaram fazer contato, eles não agiram normalmente, como eram naves convencionais. Os homens apelidaram os objetos de Foo Fighters, por causa do bordão de um personagem de histórias em quadrinhos da época. Mas não havia nada de engraçado nesses encontros. O pesquisador Kit Chester entrevistou 12 testemunhas dos Foo Fighters e analisou dezenas de relatórios de pilotos aliados. Alguns pilotos acreditavam que realmente eles estavam voando a velocidades altíssimas de milhares de quilômetros por hora pela rapidez com que cruzavam os céus e se afastavam. A maioria dos veteranos com quem eu falei já faleceu menos um. E seu nome é Major Harold Augsburger. Era comandante do Esquadrão 415. Eu vi uma luz na asa direita. Não dava para saber a que distância estava, mas me seguia. Para onde eu virava, ela virava. O operador de radar procurou e disse que até podia ver uma luz, mas não tinha nenhum avião no sistema de radar. Então, fizemos a volta para ver o que era aquilo. E quando chegamos perto dela, de repente aquilo explodiu e sumiu. Como se fosse um foguete. No começo, eles mantiveram silêncio sobre o que tinham visto. Era uma coisa secreta. Ninguém tocava no assunto. As avistagens de Foo Fighters percorreram toda a cadeia de comando das forças armadas norte-americanas. Muitos acreditaram que eram armas secretas alemãs. Alguns cientistas de Washington foram para a França para tentar investigar o que era aquilo e eles não tiveram resposta. E então, eles disseram aos homens para ficarem quietos. Mas os relatórios vazaram e os grandes jornais estamparam manchetes sobre os objetos misteriosos. Bolas de fogo estavam perseguindo caças americanas. Os aliados tinham boas razões para temer qualquer nova arma alemã. Mísseis V1 e V2 estavam caindo sobre a Inglaterra. Os caças nazistas atiravam contra os bombardeiros aliados e Hitler falava sobre novas armas espetaculares que estavam sendo desenvolvidas para dar a vitória à Alemanha. Se os Foo Fighters que perseguiam os aviões aliados eram mesmo armas secretas nazistas, deveriam estar vindo de instalações alemãs altamente secretas numa série de bunkers subterrâneos. Desde o verão de 1944, a máquina de guerra alemã havia se mudado para baixo da terra para escapar do pesado bombardeio aliado. Na Polônia, na Áustria e na antiga Czechoslováquia, vastos complexos subterrâneos foram escavados com trabalho escravo. Aquelas instalações abrigavam fábricas de munição e de motores de aeronaves. Era lá que trabalhavam os cientistas de Hitler, homens com a missão de criar a arma definitiva que traria a vitória à Alemanha. Os revolucionários de aviões a jato de Hans von Ohrheim cruzavam os céus. Os irmãos Horten construíam aeronaves superavançadas em forma de asa delta. Alexander Liebisch trabalhava numa aeronave de decolagem vertical. Em Pernimunde, o lendário engenheiro de foguetes Werner von Braun construiu os primeiros mísseis balísticos. E mais radical ainda, homens como Victor Schauberger pesquisavam novas fontes de propulsão. é um belo exercício tentar imaginar o que aqueles caras estavam pensando porque era tudo tão novo e permitiu a eles entrarem em áreas muito além dos paradigmas ocidentais, além do que dizia a ciência ocidental. Isto é que é a ciência. E os nazistas disseram, não, isto é que é a ciência. Essa operação imensa estava sob o comando do general da SS, Dr. Hans Kammler. Engenheiro de profissão, Kammler redesenhou os fordos de Auschwitz para maior eficiência. Em 1943, ele liderou a destruição do gueto de Varsóvia e em 1944 passou a comandar o programa nazista de armas secretas. Trabalhando no complexo de escuda em Pilsen, na antiga Tchecoslováquia, Kammler e um grupo seleto criaram, testaram e aprovaram projetos de armas avançadas. Algumas eram tão radicais que poucas pessoas conheciam todos os detalhes. Os alemães trabalharam em vários, eu diria, sistemas de armas aéreas não convencionais para construir alguns objetos mais ou menos circulares de decolagem e pouso vertical, por exemplo. A decolagem vertical era a prioridade máxima para a equipe de Kammler. As estradas alemãs estavam sendo destruídas e não dependesse de uma pista de 250 metros. Um dos projetos era promissor. D-Clock, o sino. Igor Witkowski é um historiador aeroespacial polonês. Ele pesquisa o sino há mais de 20 anos e suas pesquisas mostraram que o artefato foi testado numa instalação subterrânea chamada Mina Wenceslas. A aparência externa do artefato era devido a uma cobertura de cerâmica na forma de sino. Dentro dele havia um centro, um eixo em volta do qual havia dois cilindros que circulavam o eixo em direções opostas. Depois de conectar uma corrente de alta voltagem, os dois cilindros começavam a girar em direções opostas. Kovic acredita que os alemães estavam tentando criar um vórtex acionado à eletricidade. Como um tornado, a sucção deveria levantar os objetos verticalmente. E tudo sugere, os cálculos matemáticos, por exemplo, que aquele pode ter sido meio eficaz de lidar com a gravidade. Será que os nazistas estavam no limiar de uma nova era da propulsão? Em abril de 1945, os aliados tinham derrotado as forças de Hitler e havia chegado a hora dos cientistas e engenheiros saírem da Alemanha. A questão era para onde iriam e o que aconteceria com seus projetos. Será que o OVNI que caiu 20 anos depois na Pensilvânia tem essa resposta? Há muitos registros de OVNIs no nosso espaço aéreo. Ele sobrevoou a vila e saiu do nosso campo de missão. Serão os OVNIs veículos extraterrestres ou existe alguma explicação mais terrena para eles? Documentos revelam que durante a Segunda Guerra os nazistas trabalharam em projetos bem radicais de aviões e na decolagem vertical. Um dos projetos, o Sino, se mostrava promissor. No fim da guerra, ele desapareceu. 20 anos depois, uma coisa estranha aconteceu na Pensilvânia. 9 de dezembro de 1965, 4h30 da tarde. Testemunhas oculares falam de um OVNI que caiu numa região de mata nos arredores de Kecksburg, na Pensilvânia. Os relatos descrevem um objeto parecido com uma pinha. Uma testemunha disse que o objeto parecia um Sino. Stan Gordon é um estudioso especialista no incidente de Kecksburg. Tinha entre 3 e 3 metros e meio de comprimento e entre 2 e 3 metros de diâmetro. Mas era uma peça sólida de metal, um metal estranho de cor dourada ou cor de bronze. E o objeto tinha outra característica única. Na base que uma das testemunhas chamou de para-choque da área que a tomou da forma de pinha, existiam marcas, marcas muito estranhas por toda a superfície. No local da queda, os residentes de Kecksburg logo perceberam que sua presença não era bem-vinda. Eles não estavam lá há muito tempo. Quando dois homens vestindo capas apareceram na mata muito sérios e disseram caiam fora daqui, esta área está em quarentena e falaram que atrás desses homens havia soldados chegando, havia militares. Testemunhas oculares relataram que depois viram o objeto num veículo militar saindo da cidade. Para onde ele foi levado? Stan Gordon acha que ele foi para a base da Força Aérea Wright-Patterson mais de 400 quilômetros a oeste em Ohio. Segundo Gordon, apenas dois dias depois do incidente em Kecksburg, a base fez um pedido estranho de tijolos de cerâmica para uma olaria próxima. Eles encomendaram um grande suprimento, 6.500 unidades de um tipo especial de tijolo. Eram tijolos estruturais duplamente queimados e a nota deveria ser enviada à base de Força Aérea Wright-Patterson. Myron, o motorista do caminhão de entrega, deu uma entrevista depois onde disse ter visto um objeto com formato de sino num hangar. Quando entrei na base, vi um tipo de sino lá e estavam trabalhando nele. Iam usar tijolos para emparedar aquilo. Iam enterrar o sino. Mas por que tijolos cerâmicos? A cerâmica é usada para isolamento elétrico e térmico. estaria a Força Aérea tentando de alguma forma blindar o objeto? Será que a semelhança do objeto com o sino nazista é mera coincidência? E será que os tijolos cerâmicos podem servir de elo entre os dois objetos? A nave de Keksberg foi encapsulada com tijolos cerâmicos. Segundo o jornalista aeroespacial polonês Igor Witkowski, o sino nazista também era revestido com uma camada de cerâmica. Witkowski acredita que o sino foi testado aqui numa misteriosa estrutura na Polônia chamada de Henge. O Henge fica em um terreno alagado. E esse terreno foi coberto com ladrilhos cerâmicos. O sino nazista tinha outro sinal característico, as marcas. os nazistas tinham uma ciência religiosa bizarra que incluía o ocultismo. E eles usavam símbolos misteriosos e o sino supostamente foi coberto com esses símbolos de ocultismo. E cobrindo toda a área do sino havia marcas estranhas. A evidência é forte mas circunstancial. Tanto o sino como a nave de Kecksburg precisavam de cerâmica. Fisicamente eles são semelhantes e ambos traziam símbolos estranhos. A pergunta é se o objeto de Kecksburg era o sino nazista, como foi parar nos Estados Unidos 20 anos depois? Para responder essa pergunta é necessário voltar à Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1945 Hitler ordenou a execução de 62 cientistas que trabalhavam no projeto do sino. Os prisioneiros nos campos de concentração que haviam trabalhado nas escavações dos bunkers também foram executados. Essas execuções em massa foram supervisionadas pelo general da SS responsável pelos projetos de armas secretas do Reich Dr. Hans Kammler. As entradas dos túneis foram explodidas e todos os prisioneiros dos campos de concentração que sabiam de alguma coisa de qualquer coisa sobre a produção e seu propósito ficaram fechados lá dentro e então o mistério desse empreendimento foi soterrado efetivamente. Hitler confiou a Kammler a tarefa de apagar qualquer traço dos projetos secretos nazistas mas o que o Führer não sabia é que Kammler ia mudar de lado. Em 1981 o ex-ministro do armamento e munições de Hitler Albert Speer confessou que Kammler havia lhe dito que estava planejando entregar os segredos aos norte-americanos em troca de imunidade. Será que Kammler mudou de lado? Em abril de 1945 o homem que tinha acesso aos caças delta dos irmãos Horten que supervisionou a revolução dos jatos de Von Ohrheim os mísseis balísticos de Von Braun a nave de Schauberger e o misterioso Sino saiu da base em Piusen e desapareceu para sempre. Na verdade nós não sabemos o que aconteceu com Hans Kammler no final da guerra. Ele sumiu desapareceu e ninguém foi capaz de encontrá-lo. Seis relatos diferentes de sua morte foram registrados. No julgamento de Nuremberg ele mal foi mencionado mesmo tendo sido diretamente responsável pela destruição do gueto de Varsóvia e projetado os fornos de Auschwitz. Outros oficiais da SS que estavam mortos ou desaparecidos foram julgados à revelia. Por que não Kammler? Terá sido um descuido dos aliados ou será que Kammler levou adiante seu plano de entregar os segredos aos Estados Unidos? Kammler devia ter um trunfo nas mãos por exemplo para os russos ou para os americanos como especialista. Se ele fosse para os Estados Unidos se reuniria às mais brilhantes mentes da Alemanha. Numa operação secreta chamada Paperclip as forças armadas norte-americanas transportaram engenheiros e cientistas nazistas para os Estados Unidos. O público norte-americano sabia de alguns nazistas resgatados. Werner Von Braun era o garoto propaganda do programa. A maioria das pessoas que ouviu falar do projeto e do transporte de cientistas nazistas para os Estados Unidos pensava que eram apenas algumas centenas. Documentos confidenciais do Arquivo Nacional indicam que o verdadeiro número de cientistas chegava a milhares. Fon Ohrheim o pioneiro dos jatos alemães foi para a base da força aérea Wright-Patterson. Alexander Lippisch especialista em decolagem vertical foi para White Sands no Novo México. Eles trouxeram protótipos como o dos caças delta dos irmãos Horten e uma montanha de documentos. Em 1946 a Alemanha nazista tinha sido pilhada. Um ano depois com todos os cientistas nazistas nos Estados Unidos a primeira onda de avistagens de OVNIs começou. Bom, você não acha que isso parece? Isso parece exatamente o que descrevemos, Jack. Foi isso mesmo que vimos. Será coincidência? Ou uma investigação mais cuidadosa da mais famosa avistagem de OVNIs em Roswell, Novo México poderá revelar um novo e mais obscuro segredo? Junho de 1947 Kennedy Arnold, um piloto de 42 anos faz o primeiro relato documentado de uma avistagem de OVNI nos Estados Unidos. Sobrevoando o estado de Washington ele viu a formação de aeronaves em forma decrescente com um padrão de voo muito peculiar. O doutor Bruce McAbee é um físico especializado em ótica que investigou o caso Arnold. Não tinham asas, não dava para ver as asas, motores, estabilizadores verticais, nada do que é normal, mas ele presumiu que era um novo tipo de aeronave. A descrição de Arnold dos movimentos das naves gerou pela primeira vez a expressão disco voador. Duas semanas depois os Estados Unidos passaram pelo incidente com o OVNIs mais famoso de todos os tempos. Julho de 1947 um objeto cai perto da base aérea de Roswell no Novo México. depois de investigar o local da queda a Força Aérea divulgou um comunicado à imprensa. A base aérea de Roswell enviou um comunicado à imprensa falando sobre um disco voador que havia caído no deserto. Poucas horas depois do primeiro comunicado à imprensa a Força Aérea emitiu outro dizendo que o objeto em questão era um balão meteorológico. Um erro inocente ou desinformação deliberada? Desde o começo existia alguma coisa que eles não queriam que o público soubesse. Se eles não estavam escondendo uma nave extraterrestre em Roswell o que era aquilo afinal? Será que mais investigações darão alguma pista que leve à tecnologia nazista? Para mim o elo mais consistente entre o evento de Roswell e os nazistas é exatamente o formato da aeronave. A aeronave era parecida com o caça delta e todos sabem que os nazistas estavam trabalhando em caças delta. A queda de Roswell aconteceu a pouca distância de voo de White Sands à base da Força Aérea para onde foram levados os caças delta dos irmãos Hortem. Roswell aconteceu duas semanas depois de Kenneth Arnold ter registrado a primeira avistagem documentada de um OVNI. Seria isso que a Força Aérea tentava encobrir? O protótipo de um caça delta feito pelos norte-americanos com base na tecnologia nazista? Depois de Roswell as avistagens de OVNIs começaram a aumentar chegando ao clímax na década de 50. Discos voadores são vistos em toda parte. muitos desses discos fantásticos voam pelo ar. Você já viu algum? Havia dezenas de milhares de avistagens e está bem documentado agora que existia algum tipo de guerra aérea sobre a América em 1952. O público se convenceu de que a invasão extraterrestre havia começado. Até o presidente Truman entrou em cena. É, existem coisas assim acontecendo. Discos voadores, sabe? No fim dos anos 50 a cultura popular reforçou a mensagem. OVNI significava extraterrestre. Discos voadores vinham do espaço sideral. em 1952 a Força Aérea Norte-Americana criou o projeto Blue Book com uma força tarefa instalada na base aérea o Wright-Patterson o projeto Blue Book coletava e avaliava relatórios e avistagens. Uma análise desses testemunhos oculares mostra que Roswell não foi o único incidente com OVNI perto das bases ultra secretas norte-americanas. ocorreu um grande número de avistagens perto dos hotspots. Hotspots são as mais secretas e bem guardadas bases militares na maioria as bases para onde os cientistas alemães foram levados na operação Paperclip. A base aérea de O'Reight-Patterson era um desses hotspots. Os primeiros relatórios diziam que os destroços do acidente de Roswell haviam sido levados para lá. O quartel general do projeto Blue Book também era lá. Em 1965 o objeto de Kecksburg foi visto dentro de um dos hangares e era lá que ficavam os mais brilhantes cientistas nazistas. O Dr. Volkzis é um engenheiro aeronáutico aposentado. Ele trabalhou com cientistas alemães do projeto Paperclip em O'Reight-Patterson no fim dos anos 50. Eu trabalhei com sete deles. Havia provavelmente uns 40 em O'Reight-Patterson. No começo eram alemães leais que queriam que a Alemanha vencesse. Eu não vejo nada de errado nisso. E se tornaram norte-americanos leais quando vieram por cá. Leais o bastante para se calarem sobre os programas secretos de armas? O que os cientistas do projeto Paperclip sabiam sobre teorias inovadoras da gravidade e discos voadores? O chefe de Volkzis, Dr. Wilhelm Knackstedt sabia alguma coisa. O doutor dizia há umas pessoas que têm algumas ideias doidas sobre levitar coisas, mas ele não estava muito interessado nisso. Mas os militares norte-americanos estavam. No fim dos anos 50, tiveram início testes secretos em O'Reight-Patterson com uma aeronave em forma de disco ou lenticular. Eles devem ter achado alguma coisa na Alemanha com formato lenticular e aí tentaram reproduzir. O primeiro disco voador conhecido feito pela Força Aérea Norte-Americana estava prestes a decolar. Nos anos 50, os incidentes com OVNIs aumentaram nos Estados Unidos. Seriam aqueles objetos naves alienígenas de outros planetas? Ou existe uma explicação mais terrena? Documentos confidenciais trazidos a público em 1995 mostram que, nos anos 50, a Força Aérea investiu 5 milhões de dólares num programa ultra-secreto chamado Projeto Silver Bug. Desenvolvido pela empresa estatal Avro-Canadá em Toronto, o projeto se concentrou numa nova aeronave radical, o Avrocar. Bill Zuck é historiador da aviação canadense. O Avrocar era um protótipo. Ele foi criado para mostrar como o design de um disco voador deveria ser. Os documentos do Silver Bug falavam de uma velocidade de Mach 13 e de uma altitude de 80.600 pés, quase 25 mil metros. A nave decolaria verticalmente usando o efeito Coanda. Nos anos 30, Henry Coanda demonstrou que quando o ar é forçado em volta de uma superfície curva, ele vai seguir esse contorno e criar sustentação. O Avrocar usaria o efeito Coanda através de três motores que acionariam uma hélice central. Essa corrente descendente seguiria a superfície curva e lançaria a nave para cima. O gênio da engenharia britânica, John Frost, era a mente por trás do projeto. Frost admitia abertamente que havia se inspirado em pesquisas sobre a Alemanha da Segunda Guerra. Em 1953, ele se reuniu com um engenheiro alemão que afirmava que haviam sido feitos testes de discos voadores numa instalação nos arredores de Praga na Segunda Guerra Mundial. Essa confirmação de testes com discos não é o único elo entre o Avrocar e a Alemanha nazista. Um dos consultores do projeto era Alexander Lippisch, um engenheiro do projeto Paperclip. Durante a Segunda Guerra, ele havia trabalhado na decolagem vertical com outros cientistas nazistas. O que John Frost estava fazendo era basicamente garimpar as informações que Lippisch podia fornecer. Frost estava aprendendo muito com o know-how alemão. O que ele soube sobre os projetos que o fez acreditar que o Avrocar funcionaria? Será que tinha a ver com um projeto nazista ultra-secreto chamado Repulsion? Concebido pelo engenheiro austríaco Victor Schauberger, ele guarda muito mais do que uma mera semelhança com o Avrocar de Frost. Jorg Schauberger é neto de Victor Schauberger. Ele possui o modelo original do aparelho. E este é o protótipo. Victor Schauberger é muito bem conhecido quando se fala de sucção, antigravidade, levitação, energia. E este é o chamado Repulsion. Schauberger fez seu trabalho no campo de concentração de Malthusen. Como o Avrocar, o Repulsion de Schauberger operava sob o efeito Kuanda. Segundo o York Schauberger, os testes iniciais de seu avô maravilharam a equipe. Acidentalmente, o aparelho voou até o teto durante a demonstração. Victor pensou que havia uma força levitacional operando na máquina. E isso é a antigravidade funcionando. Mas em 1944, quando Schauberger e sua equipe estavam fazendo progressos, a SS ordenou que ele fosse para o leste. Ele escreveu que teria de ir para uma instalação secreta em algum lugar na Polônia. e aí não tivemos mais notícias dele por muitas e muitas semanas. Polônia, onde nasceu o sino, outro projeto nazista ligado a vórtex e antigravidade. Será que Schauberger foi mandado para reforçar a outra equipe? No fim da guerra, os projetos e protótipos dele foram confiscados pelos aliados. Depois da guerra, Victor disse que os Estados Unidos tinham roubado coisas dele que eram muito importantes para o seu trabalho. Todos os protótipos operacionais do Reboson desapareceram. Alguns anos depois, quando os primeiros relatos de discos voadores começaram nos Estados Unidos, Victor Schauberger ficou espantado. E ele disse aos jornalistas ou às pessoas que queriam ouvir, fui eu que construí o primeiro disco voador. Nesse caso, eu devo ser o pai dos OVNIs. Será que os projetos confiscados de Schauberger ajudaram os Estados Unidos a construir discos voadores? Neste caso, eles não ajudaram John Frost. Não há nada de espantoso nos resultados do projeto Silverbug. Nos testes, o Avrocar provou que podia decolar verticalmente, mas sua performance ficou limitada devido a problemas de potência. Para conseguirem tirá-lo do chão, era preciso usar quase a potência total. E mesmo assim, ele só conseguia se elevar cerca de um metro no ar. E naquela altitude, ele só conseguia alcançar a velocidade de um carro comum. Chegava a uns 60 km por hora. Frost provou que a teoria aerodinâmica do disco funcionava. Mas faltou mais tempo e dinheiro para achar a energia de que a nave precisava. Em 1961, a Força Aérea cancelou o projeto Silverbug e todos os direitos sobre o Avrocar ficaram com o departamento de defesa. Parecia o fim da linha para os criadores de discos voadores. Mas será que foi? Quatro anos depois, em 1965, um objeto com forma de sino caiu em Kecksburg, Pensilvânia. Os militares e o governo norte-americanos foram acionados imediatamente. Testemunhas oculares relataram que a nave foi levada para a base da Força Aérea Wright-Patterson, o mesmo local onde o Avrocar tinha sido testado quatro anos antes. Seria o objeto de Kecksburg parte de um projeto norte-americano secreto para continuar a desenvolver discos voadores? Será que ele caiu porque, como o Avrocar, não tinha potência suficiente e era instável? Se os militares norte-americanos estavam fazendo testes com discos voadores operacionais, teriam de manter isso em segredo. As pessoas teriam de ser silenciadas. Impossível? Mas isso já havia sido feito antes com os Black Projects. ou projetos secretos num lugar chamado Área 51. A investigação sobre as pesquisas nazistas de OVNIs traz mais perguntas que respostas. Os documentos do projeto secreto Silverbug que vieram a público em 1995 mostram que a Força Aérea Norte-Americana investiu no desenvolvimento de discos voadores capazes de chegar a grandes altitudes com velocidade supersônica. O projeto foi influenciado pelos projetos alemães da Segunda Guerra e pelos engenheiros aeronáuticos alemães. Mas o Avrocar, a versão que veio a público, não alcançou suas especificações originais. em 1961, o projeto foi cancelado. Cinco anos depois, um OVNI caiu em Kecksburg, na Pensilvânia. Os militares bloquearam todos os acessos ao local da queda. Testemunhas disseram que o objeto era incrivelmente parecido à nave nazista chamada de SIN. Será que os militares estavam encobridos à continuação do programa baseado na tecnologia confiscada dos nazistas? Se isso for verdade, como o governo norte-americano conseguiria mantê-lo em segredo até hoje? Não me surpreenderia que um programa criado nos anos 50 ou 60 fosse tão secreto que sua existência nunca tivesse sido aventada. Se a Força Aérea deu continuidade ao programa dos discos voadores, este seria o lugar para ocultá-lo. Grun Lake, no deserto de Nevada, também conhecido como Área 51, a lendária Área Militar da Força Aérea onde são testados os protótipos ultra-secretos de aeronaves. Cobrindo mais de 5 mil metros quadrados, é uma região isolada, inóspita e muito bem protegida. Se você chega perto da Área 51, começa a ver a sinalização e na base das placas existe uma ameaça em letras vermelhas autorizado o uso de força letal. Bill Sweetman conhece a Área 51. Jornalista aposentado trabalhou na revista Janice Defense e passou a vida investigando os chamados Black Projects. Esses projetos têm um orçamento aprovado pelo Congresso, mas o Departamento de Defesa não assume sua existência. isso quer dizer que a mera existência desses programas é um segredo. Funciona, é proposital, a existência deles não é revelada uma estimativa moderada envolvendo o pessoal e a estrutura do serviço secreto nos leva a pelo menos 40 a 45 bilhões de dólares por ano. O mistério que cerca a Área 51 e a confidencialidade dos contratos de trabalho mantém o muro de silêncio. As pessoas que trabalham nesses programas têm muito medo porque se cometerem indiscrições, elas certamente terão de enfrentar um longo período de prisão na melhor das hipóteses. O medo garante o silêncio. Em 1975, teve início o programa um stealth para desenvolver caças invisíveis aos radares inimigos. A coordenação do projeto ficava numa instalação de segurança na base Wright-Patterson. Os testes de voo aconteciam à noite. Nem o comandante de Wright-Patterson sabia o que estava acontecendo. Por 13 anos, o projeto foi mantido em segredo até 1988 quando o mundo teve a primeira visão do incrível F-117. E aí veio o programa mais secreto de todos. O bombardeiro invisível Northrop B-2. Jack Northrop sempre fora fascinado pela ideia dos caças Delta e sabia que a melhor maneira de reduzir o arrasto é remover a cauda e a fuselagem. Os engenheiros nazistas já haviam provado que isso era possível com o Horten H-9. Havia, inclusive, o exemplo de uma aeronave que nunca tinha voado, mas tinha sobrevivido e sido confiscada pelos Estados Unidos sendo guardada na base da Força Aérea Wright-Patterson. Quando o bombardeiro B-2 foi exibido ao público em 1988, mostrava uma incrível semelhança com o caça Delta alemão H-9 e com o famoso OVNI visto por Kenneth Arnold. Será que todos eles eram parte da evolução do mesmo design por 50 anos? Um processo que resultou numa aeronave feita pelo homem que o público podia facilmente confundir com um OVNI? O fato é que se uma dessas aeronaves fosse avistada ou caísse na fase experimental, os militares teriam de inventar alguma história para contar ao público. Teriam de garantir que os objetos avistados não eram aviões experimentais ultra-secretos. Poderiam até sugerir que esses objetos eram naves vindas de outros planetas. A Força Aérea manipulou conscientemente o mito dos OVNIs para encobrir os programas secretos que estavam sendo desenvolvidos. Em 1997, a CIA admitiu seu envolvimento ativo na contra-informação sobre os OVNIs. Toda vez que você começa a falar na Área 51, alguém começa a falar sobre OVNIs e extraterrestres cinzentos. Se isso é mesmo o resultado de um trabalho de contra-informação, eu gostaria de conhecer o responsável e cumprimentá-lo porque ele é muito, muito bom. Então, o que acontece na Área 51? Ela ainda emprega milhares de pessoas, embora a última aeronave testada ali dentro, o Tast Blue, tenha sido desenvolvida em 1976. Temos de 25 a 30 anos de programas secretos, centenas de bilhões de dólares gastos e não sabemos nada a respeito. Horton H-9, Stealth, F-117, B-2. A Força Aérea Norte-Americana tem conseguido esconder seus programas secretos e qualquer prova de discos voadores. Mas e os outros países? Outras avistagens? Existe uma explicação para os incríveis relatos de OVNIs fora dos Estados Unidos? Uma explicação que possa nos levar de volta aos engenheiros nazistas? De todas as teorias conspiratórias sobre os OVNIs nazistas, a mais controversa é a ideia de que alguns nazistas conseguiram fugir levando protótipos de discos. E há indícios claros de que um certo número de oficiais da elite da SS escaparam dos aliados e desapareceram. No extremo sul da América Latina, particularmente Argentina, Uruguai e Paraguai, existe até hoje uma grande presença alemã. Um homem que nunca mais apareceu foi o general Hans Kammler, o responsável pelo programa alemão de armas secretas. Se alguém sabia a verdade sobre a tecnologia dos discos, era ele. Em 17 de abril de 1945, Kammler mandou seu último telegrama. Nele, recusavam o pedido do chefe da SS, Heinrich Himmler, de enviar um caminhão Junkers. Por que Himmler pediria um caminhão? E por que Kammler não atendeu seu chefe? Alguns acreditam que caminhão era o apelido do Junkers Ju 390, um avião de seis motores capaz de voar seis mil milhas, quase dez mil quilômetros, sem parar. Só dois foram construídos e Kammler tinha um. Depois da guerra, esse avião nunca foi encontrado. Será que Kammler usou o próprio avião para escapar? Se fez isso, para onde foi e o que levou consigo? Em 1945, uma súbita explosão de avistagens de OVNIs aconteceu na América do Sul. Será que os engenheiros nazistas criaram uma nova base? Houve milhares de avistagens nos anos consecutivos à guerra, muitas mais do que na América do Norte. O que indica a possibilidade dos nazistas terem voado para a América do Sul e continuado a operar seus aviões a partir dessas novas bases. O presidente da Argentina, Juan Perón, concedeu mil passaportes para cientistas e engenheiros nazistas. Os criminosos de guerra Klaus Barbie e Adolf Reichman foram localizados na América do Sul. Heimar Horten, pioneiro dos caças delta, mudou-se para a Argentina em 1948. Desde então, o número de relatos de OVNIs cresceu em toda a América do Sul, como aconteceu nos Estados Unidos. A conspiração dos OVNIs nazistas é uma teoria complexa e baseada em provas circunstanciais. Em 1944, pilotos aliados veem OVNIs sobre a Alemanha. Em instalações subterrâneas, os nazistas estão construindo aeronaves e sistemas de propulsão ultrasecretos. A guerra termina e o general responsável pelos programas desaparece sem deixar rastros. Seus cientistas, sua pesquisa e protótipos são confiscados pelos militares norte-americanos e enviados aos Estados Unidos. Dois anos depois, começa a primeira onda de avistagens de OVNIs da América do Norte. Seriam, na verdade, protótipos norte-americanos dos caças delta nazistas H-9? No fim dos anos 50, a Força Aérea Norte-Americana lança o Afrocar, um disco voador semelhante a uma nave secreta nazista chamada Repose. E em 1965, um OVNI cai em Kecksburg, na Pensilvânia. As testemunhas falam em formato de sino coberto com marcas estranhas, semelhante a um artefato nazista construído no final da guerra. Todos esses indícios levam diretamente a uma conspiração dos OVNIs. Será que os nazistas foram bem sucedidos na construção de protótipos e disco? Será que o governo norte-americano e os de outros países desenvolveram tudo em segredo? Todos os objetos avistados seriam apenas naves feitas pelo homem? Os governos e suas forças armadas revelarão algum dia a verdade sobre a presença dos OVNIs no nosso espaço aéreo? Seria um duro golpe contra a credibilidade do governo norte-americano ter de admitir de repente que os discos voadores são reais. Muitas pessoas me perguntam, quando você acha que o governo vai confessar os fatos? Eu digo, acho que nunca vai fazer isso. A conspiração dos OVNIs nazistas continua. Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo E aí Legenda por Sônia Ruberti